para, nesse exercício, a área do círculo. A questão é bem medirata. Determine a área da região achurada da figura abaixo, onde a M é igual a MB. Então, recordemos que um círculo tem um raio e, consequentemente, existe uma expressão para fornecer a área do rosto. Daqui a pouco, eu abro a expressão que dá essa área. Observando essa figura, a gente observa que tem uma área achurada, que é a área de cinza e a área pintada, e uma área branca. Mas observe que o semicírculo, percorreu com o laser, é composto pela área achurada e pela parte branca. O semicírculo de raio 8. Por que raio 8? Porque o diâmetro de A até B vale 16 cm. Então, o raio vale 8. De A até M vale 8 e de M até B vale 8. São idênticos, como forneceu a anunciada. Bom, como é que eu vou achar a área dessa região achurada? Ah, antes de achar a área dessa região achurada, como de A para M vale 8, que é o seu raio, então, cada uma dessas partes que eu estou destacando com o laser, vale 4. Que é o círculo menor. Que é o semicírculo menor. O pensamento é o seguinte. Essa área pintada pode ser obtida fazendo-se o seguinte. Eu calculo a área do semicírculo completo, incluindo a área cinza e a área branca, e subtraio da área branca. Ora, mas como é que eu acho essa área cinza e branca simultaneamente? É a área de um círculo de raio 8 dividido por 2. É a metade da área de um círculo. E esse círculo, eu estou imaginando, composto pela área cinza, achurada, e pela parte branca, é um círculo de raio 8. Em seguida, como eu só quero a parte cinza, subtraio a parte branca. Pensa o seguinte. A parte branca, se você unir os dois semicírculos de raio 4, vai dar um círculo de raio 8, de raio 4. Então, subtraio da área do círculo de raio 4, que é a união de dois semicírculos. Dois semicírculos formam um círculo. Bom, como eu falei, a área, como eu falei aqui, exibida aqui há pouco, a área de um círculo é πr². Então, o primeiro valor que eu vou adotar, que eu vou colocar no raio, é o raio sendo 8, e o segundo valor é o raio sendo 4. Então, fica π vezes 8² sobre 2, que é a metade, repito, união da parte cinza com a parte branca sobre 2, que eu estou pegando somente a metade de um círculo de raio 8. Em seguida, subtraio da área de um círculo de raio 4, que é a união desses dois semicírculos. Essas contas aí, 8² é 64, dividido por 2 é 32, 4² é 16. Essa subtração é 16π. 16π já seria a resposta, mas se você adotar π igual a 3,14 e multiplicar por 16, vai dar 50,24 cm². quase 4, norma. 6, casei 10, Pois é,